Música Bom dia pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dicas e Pestas, tá? Eu sou o Rivaldo Ribas e hoje a gente vai abordar um tema muito interessante que eu vou fazer em vários vídeos, tá? Que é muito longo para não ficar muito maçante. Sobre o que comprar de equipamento de pesca para você não gastar dinheiro, tá? Então, principalmente, vamos começar com proteção, segurança e documentação, tá? Vamos começar com documentação. Documentação, o que você vai precisar? É essa licença de pesca amadora, tá? Em dia, tá? Validada, ok? Seja ela para pesca desembarcada, ou pesca embarcada, ou até subaquática, tá? Então, é um documento que você tem que ter em dia, tá? Em dia, você vai precisar levar o seu RG, né? Um documento com foto. E, além disso, também o comprovante que está pago, tá? O comprovante bancário, tá? Tá? Essa é uma das questões principais que não se pode esquecer, tá? Você pode tirar no site da... O mistério da pesca e agricultura, ok? Agora, vamos partir para a parte da segurança. Segurança é o quê? O uso de um boné, tá? Esse se tem... Você pode comprar esse se tem essa bandana, né? De proteção, que ela protege o seu pescoço e o rosto. Ela fecha aqui na frente. Ou o seu uso natural. Vai precisar de protetor solar, né? Hoje em dia não tem como. Então, você escolhe a sua marca de preferência e dermatologicamente testado, tá, gente? Aqui, eu coloquei um aí e me deu uma forceira miserável. Mas, beleza. Então, você escolhe o seu protetor solar, tá? O fator que você usa aí, ok? Também precisa de referente, também é muito bom, tá? E uma coisa que eu não gosto muito de usar o referente no corpo todo. Quando eu passo as mãos no rosto, eu uso a camisa de manga do preto, tá? Uma branca. O ideal seria a branca ou azul claro. Não use a cor escura que atrai muito o mosquito, tá? Vamos lá. Luva. É muito bom usar luva, tá? Principalmente para fazer nó, não machucar as mãos, ok? Luva é uma coisa muito importante de usar. Não deve faltar na sua cara de pesca, tá? E não é cara, tá? Orros. Polarizado ou óculos escuros, ok? Uma, ela vai quebrar aquele reflexo da água, tá? Evitando machucar suas vistas e também a proteção contra a garatea. Possivelmente o peixe solta ou escapa e acaba machucando a sua vista. Vindo a sua vista, no seu rosto e deixando ser cego. É muito grave isso, tá gente? Outra coisa, alicate de contenção. Depois a gente vai abordar um tema muito interessante sobre o alicate de contenção. Os vários mitos que tem sobre isso aqui, tá? O alicate de contenção e o alicate de bico, tá? São também ferramentas muito importantes para a sua segurança, tá? E para a segurança do peixe também. Você segura o peixe, tá? E retira o anzol. Depois você libera o peixe, tá ok? Principalmente peixe de dente também é muito curioso. O cara se manda usar diretamente com a mão, ok? O alicate de bico você pode comprar ou com múltiplas funções. Você pode retirar aqui o ringuezinho para tocar garateias, né? Ou amassar, fazer amassadinhos em castuados. Ou em comum, tá? Eu lendo dois que eu venho na necessidade de emprestar para alguém, um emprestador que precise, tá? Vamos partir lá para facas, né? Você pode usar canivés de múltipla função, né? Esses suíços aí, qualquer outro que seja, né? Que tenha tesourinha, coisa e tal. Esse aqui tem bússola, é muito bom para se perder e tal. Eu geralmente também levo mais. Levo mais uma faca maior, né? Para me auxiliar em alguma coisa. Levo uma lima, também é bom para molar garateias, para molar anzóis, muito importante, tá? Eu levo também um malantero, para que você esteja no túnel, para procurar alguma coisa, se cair, né? Não siga alguma coisa. Levo uma outra bússola também, se precisar. A pessoa pode usar também o GPS, se quiser. Aí vai da pessoa, mais uma faquinha aí, que aporta algum alimento, alguma coisa, separado, limpo, né? Qualidade de unha, também leve, por quê? Para poder cortar uma linha, alguma coisa, se eu precisar, um nó. Aqui tem a capa de chuva, tá? Pegar uma chuva aí, tal, se não quer parar para sair, leva uma capa de chuva, tá? Outra coisa interessante, muito boa, para peixe grande, é o quê? Então, pulsar, ou passa a guarda, o pessoal fala, né? Caraca, porque o seu peixe, ideal, você tem na sua casa de peça, muito importante, peixe muito grande, calcemia, também, para você não levantar aí, na, na, no lugar dele, né? O arrecato de contenção, tá? Calça, usa calça de cartel, que ela seca rápido, tá? Inclusive, até as de malha, que você usa, também, a que seca o mais rápido possível, ok? Ou, usa um short de cartel, você que sabe. Nos pés, para costão, o ideal é usar um solado, uma, um, uma bota, ou aqueles sapatos, que hoje em dia vende aí, que você põe no pé, ele é borrachado, ele, tanto é dado, como sai, eu faço. Ou chinelo, tá? No costão, é perigoso você usar, ficar diretamente só no pé. Por quê? Porque se você, é, adentrar mais, pode ter aquele peixe-pé, depois, você pode se machucar. Então, para a primeira parte, né, do nosso canal, hoje, então, vai ser uma sequência, como eu falei, a gente vai abordar vários temas aqui, explicar o que você deve comprar, para não ficar gastando dinheiro a pouco, ok? Um abraço, não se esqueça de se inscrever, está aqui o balãozinho, se inscreva no canal, ok? E compartilhe aí, na sua rede social, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri